Você sabe o que é o showmício? É um evento onde um artista, pago ou não, se apresenta para animar a reunião eleitoral. Só que essa prática é proibida desde 2006. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, a regra se aplica para combater o abuso de poder econômico e também para tornar a disputa igual entre todos os candidatos. Se você tiver o conhecimento de alguém que está fazendo essa prática ilegal ou qualquer outra, deve denunciar à polícia ou às zonas eleitorais. O contato pode ser obtido através da internet, no site do TRE. É inovação, é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Grupo Norte de Comunicação. Eleições 2022.